Caio Vitor mora no município de Rolim de Moura e vem se destacando pelo bom desempenho nos estudos e no esporte. Atualmente, pratica arremesso de peso e lançamento de disco, no qual detém o título de 4º lugar a nível de Brasil e, em sua categoria, o 1º lugar a nível de estado. Passamos para o estadual, com o professor, fomos em 9, para o estadual em Giparaná, fui campeão estadual no arremesso de peso e no lançamento de disco. Classificado com índice para as duas modalidades. Lá no Brasileiro, eu fiquei em quarto, no arremesso de peso, em quarto, com a marca de 13 metros e 64 centímetros e no disco fiquei em cesto. Eu tenho 14 anos, eu comecei a treinar ano passado, em 2018, quando eu fui para o meu primeiro joelho. O professor me inscreveu, treinando duro para conseguir essa marca. Eu tenho só a agradecer ao meu professor, à minha escola que me incentiva, à minha família. No futuro, eu quero continuar treinando para conseguir cada vez marcas melhores, cada vez mais medalhas. Assim como o exemplo de Caio, existem vários jovens no estado de Rondônia que têm um futuro promissor no campo dos esportes. Entretanto, como o professor Leandro deixa claro, muitas vezes a dificuldade que eles encontram é o material para se trabalhar e desenvolver cada talento. A nossa escola só tem um campo de futebol, que eu improviso uma pista em volta dela, para fazer a parte do atletismo, até o salto em distância, todas as modalidades. E o nosso município necessita um pouco mais de incentivo de fora mesmo, por não ter nada assim nas escolas em si. Temos um pouco de material, foi através de alguns projetos que a gente adquirimos aqui na nossa escola. E normalmente, quando a gente precisa elevar para eles um pouco mais, eu tenho que deslocar com eles até o caçolão, que é onde tem a pista, que é com os regulamentos certos.